O deputado estadual, delegado Fernando, acompanha de perto as obras na PR-323. Em trechos próximos à cidade de Cianorte, o representante cita os trabalhos que já estão sendo realizados por parte do governo estadual. Olha, nós tivemos essa semana na Secretaria de Infraestrutura e Logística com o secretário Sandro Alex, que é o responsável pela secretaria que vai dirigir as obras de duplicação da nossa região. Nós tivemos mais uma vez a palavra dele de que realmente a duplicação da PR-323 será realidade, tanto que as obras de reforma daquele trecho de Cianorte até Maringá, que está mais deteriorado, já vão se iniciar logo mais nos próximos dias, estaremos acompanhando isso. Também a duplicação do trecho ali de Paissandu até a ponte do Rio Ivaí já está em andamento, segundo ele me garantiu, as obras já estão em andamento, as máquinas estão na pista, a empresa está executando esse projeto, então dentro em breve nós teremos ali as novidades, aquele trecho duplicado. Também estamos em fase de elaboração dos editais de licitação para a duplicação dos trechos urbanos, tanto de Cianorte quanto daqui de Umarama, ali do Trezo do Gauchão até o Trevo ali que liga até Mariluz. Então são ações do governo do Estado que já nos remete à duplicação total da 323. É um compromisso do governo e nós queremos que o governo realmente cumpra com a sua palavra, por isso estamos lutando junto aos órgãos do governo para que essa esperança da nossa região possa realmente se concretizar.